Olá meus amores, tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carminha aqui do Diário da Carminha mas sejam bem-vindos aqui no meu canal, sejam bem-vindos aqui na minha casa meus amores, está frio, não está? Então o que eu resolvi fazer? Eu vou fazer uma geleia de alho eu assei o alho no forno com um pouquinho de azeite para deixar ele bem caramelizado o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse alho, primeiro eu vou dourar um açúcar com água deixar ele amarelinho, aí nós vamos bater três maçãzinhas daquelas pequenininhas que vem naqueles pacotinhos, três maçãzinhas com casca e tudo, vou bater no liquidificador com um pouco de água, aí nós vamos pegar e colocar água dentro daquele caramelo e colocar os nossos alhos com manjericão e tomilho gente, pensa assim, carnes defumadas fica bom, um queijo, qualquer queijo fica bom mas principalmente os queijos mais fortes assim e com vinho então, pelo amor de Deus, fica muito, muito, muito bom então vamos fazer? Meus amores, obrigada por vocês estarem aqui comigo, tá bom? eu amo estar com vocês, ok? Então vamos lá pessoal, eu peguei três cabeças de alho, eles ficam um caramelo, fica um creme, ó aí eu vou tirar, olha como é que ele fica, ele fica uma pasta, tá? então, depois, talvez eu coloque umas casquinhas dessas junto, para dar mais sabor então, olha, nós vamos tirar o nosso... aqui são três, tá pessoal? três cabeças de alho, olha só, só de fazer assim ele já solta, é facinho, facinho isso aqui é muito, olha, é um perfume absurdo, de tão gostoso vocês colocam o alho no papelzinho alumínio, fecha bem e coloca no forno uns minutinhos, ele já fica assim, ele fica esse caramelo, tá? bom, então é isso, aqui nós vamos tirar, olha, olha como que ele ficou lindo, olha ele fica assim, super, super, super cozido então, isso aqui nós vamos tirar depois e vamos iniciar a nossa, primeiramente nós vamos limpar esse alho, né? e já reservar e vamos bater as três maçãs, eu deixei na água para não escurecer vamos colocar limão, açúcar e mel, manjericão e os raminhos de tomilho então, eu vou tirar todo esse alho daqui, nós vamos triturar isso aqui vou dar uma leve batidinha, ou você pode picar o alho, aí é seu gosto, tá? porque do jeito que ele está aqui, fala a verdade, é só passar uma faca e está bem cozido então, não há necessidade de você bater o alho, tá? eu acho que se você deixar ele assim, é legal, porque dá uma picadinha só eu não vou bater, ele está bem cozido, então eu vou aproveitar, assim, o máximo aqui, olha são três cabeças de alho, tá? olha, facinho de tirar, gente, ó, ok? então, eu vou continuar tirando aqui e já volto para a gente iniciar a nossa geleia deliciosa, ok? bom, eu dei uma amassadinha no nosso alho, tá? olha, está tudo aqui agora, nós vamos bater no picador as três maçãs com 400 ml de água 400 ml de água quase 3 xíclic, então é 400 ml de água vou bater no liquidificador e venho já bom, eu bati no liquidificador a nossa maçã com a água agora, nós vamos colocar açúcar nessa panela olha, uma duas colheres três colheres quatro colheres cinco seis colheres seis colheres de açúcar nós vamos deixar caramelizar um pouquinho vou mostrar para vocês nós vamos colocar um pouquinho d'água aí nós vamos colocar o alho aí nós vamos colocar o manjericão que já está aqui lavado, fresquinho uns raminhos de tomilho também está aqui tudo lavado então, é um é uma geleia agridoce vai açúcar e vai sal e também vai mel ok? então, enquanto isso, vamos pôr no fogo olha, está caramelizando já deixa eu ver que eu ajudo caramelizando olha sem água, sem nada, tá? bom, aqui agora a gente vai pôr a água vamos deixar isso aqui a derreter mais essas bolinhas de açúcar cuidado, tá? duas xícaras de água tá? aqui agora nós vamos deixar ferver até derreter todo esse açúcar aqui, tá? a gente vai derreter aí nós vamos colocar limão olha, é muito gostoso parece difícil de fazer, viu? mas não é não, hein? olha já já está todinho derretido isso aqui agora nós vamos esperar fazer um engrossar isso aqui um pouquinho vai derreter isso aqui tá? olha nesse frio você fazer um fundi e servir uma uma geleia dessa gente, é muito gostoso tá? aqui nós vamos deixar dar uma fervida e dar uma engrossadinha bom, pessoal aqui nós vamos colocar limão um limão tá? suco de um limão certo? vamos colocar vinagre balsâmico pra quem gosta como eu muito delicioso então vai umas três colheres de vinagre balsâmico aí a gente coloca o alho vou colocar uma casquinha de alho junto aí a gente vai deixar isso aqui não podemos perder isso aqui, né gente? esse alho aqui é uma delícia aí a gente vai deixar isso aqui dá uma derretidinha nesse nesse alho aqui e nós vamos já colocar o caldo da maçã nós vamos colocar mel sal pimenta pimenta do reno olha que lindeza que fica isso aqui gente eu deixei uma casca uma que é pra é ver mesmo pra mostrar no vidro que é olha só gente como é que ele fica é todo cremoso dá uma olhada nisso gente que delícia agora a gente vai colocar a maçã tá vamos colocar a maçã são três maçãs batidas, né em casca e tudo hein pessoal nós vamos colocar um pouco de sal pimenta do reno pra quem gosta tá olha sal eu vou pôr assim uma pitadinha por enquanto e depois a gente vai experimentar uma pimentinha eu gosto hein pronto se faltar depois nós vamos experimentar como é que tá isso aqui se você quiser ela mais salgada aí você coloca um pouquinho mais de sal certo vou até experimentar a minha como é que tá a minha tá bem assim bem agro-doce entendeu eu acho que tá gostoso tá azedinha agora vai apurar mas eu vou botar um pouquinho mais de pimenta e um pouquinho mais de sal um pouco tá vamos colocar manjericão a vontade quanto vocês quiserem tomido e vou colocar folhas inteiras e folhas picadas tá aí a gente vai mexer vamos deixar cozinhar isso aqui eu vou colocar mais um pouquinho de vinagre balsânico vamos deixar cozinhar o alho vai soltar mais ainda um pouco de aroma né tem que deixar cozinhar se levantar espuma tem que tirar certo e vamos colocar eu vou colocar também mel tá gente mas o mel eu vou pôr por último eu quero que solte todo o aroma aqui do manjericão pode até por mais se quiser eu acho que eu vou até colocar bom é que o meu tem bastante aqui já viu mas pode colocar o quanto vocês quiserem daqui a pouco a gente vai perceber ela mais firme se ela engrossar muito aqui vocês podem colocar um pouco d'água pra amolecer porque se não se você colocar ela muito firme já nos vidros aí depois vai pra geladeira e aí aí não tem quem tira tá olha o cheiro do manjericão já tá invadindo aqui o negócio tá gostoso tá muito bom certo vamos esperar eu vou colocar mais uma colherzinha de vinagre balsâmico pessoal olha vou colocar uma colher de mel vou mexer olha se vocês quiserem deixa eu desligar isso aqui gente se vocês quiserem coloquei uma colher de mel se vocês quiserem colocar mais alho pode colocar tá o meu foi muito pouco eu até assei mais uma cabeça de alho tava muito pouquinho se vocês quiserem também triturar pra não ficar pedaços também pode tá deixa eu experimentar aqui agora como é que tá bem gostoso bom esse aqui olha o pide estava gelado eu coloquei pra gente ver se tá bom olha a nossa geleia está pronta daqui agora nós vamos nós vamos colocar em vidros tá e eu vou mostrar pra vocês só pelo menos um vidro só tá e eu vou bater um pouquinho no mix pra derrubar um pouquinho esses quebrar um pouquinho esses esses alhos se você quiser deixar em pedaços grandes pode deixar certo olha eu coloquei uma colher de mel ficou assim espetacular ok então agora nós vamos fazer o embasamento pessoal nós vamos aqui agora fazer o embasamento ficou bem bem gostoso isso aqui com queijo eu deixei alguns pedaços de alho porque esses alhos não estão cru né eles estão cozidos assados né e o manjericão fica tá bom Mili nossa tá muito bom o manjericão tá com um gosto maravilhoso o manjericão é bom né é bom é bastante coisa é o alho aqui é o alho é bom é o alho assado né então não fica com aquele gosto de alho ruim né não vocês dão uma batidinha pra ver se não fica ar ó vocês fecham bem bem fechado e vira aí a gente vai trocar mais dá uma espátula espátula né não espátula eita aí eu gosto aí eu gosto olha manjericão aí faz isso aqui ó fecha opa tem que ficar bem fechado e vira bom pessoal agora eu vou ferver essas duas geleias deu mais deu mais ou menos 250 ml tá olha ele fica moreninho porque o açúcar é queimado o alho é cozido é assado no forno tá pessoal mas fica muito bom eu tirei um pouquinho pessoal e pra gelar rapidinho não tá completamente gelada não tá mas dá pra vocês ela já não está assim tão quente tá olha deli cial olha ela está olha não está gelada ainda gelada gelada mas eu coloquei um pouquinho pra gelar pra vocês verem a textura certinho pessoal bom pessoal eu coloquei a nossa geleia pra gelar um pouquinho pra vocês olharem ela não está totalmente gelada não tá mas eu não sei se é o manjericão se é o tomilho se é o alho assado se é o vinagre balsâmico eu não sei eu só sei que explode de delícia aqui dentro bom meus amores está aqui a nossa nossos alho caramelizado vai estar tudo direitinho aí no canal escrito agora aqui o vidro está quente eu vou eu vou voltar pra ferver de 15 a 20 minutos pra que eu possa guardar fora da geladeira porque eu não vou consumir tudo agora tá então vai vou ferver de novo de 15 a 20 minutos e deixar esfriar na própria água sendo tudo esterilizado hein pessoal tudo meus amores vou finalizar o nosso vídeo de hoje com essa delícia e dizendo pra vocês não se esqueçam de vacidar vacine sim pessoal não se esqueçam eu já vou tomar minha segunda dose estou muito muito feliz e a vacina nós tomarmos uma vacina eu estou cuidando de mim e da minha família e de mais os outros pessoal lá fora e usando máscara sempre então pessoal não vamos não esquecer de tomar a segunda dose certo tem um cachorrinho aqui me cheirando ela quer coisa gostosa mas não pode então tá bom gente um grande beijo se gostarem compartilhem receita compartilhem meus vídeos se inscrevam no canal e me dê um like ok amo todos vocês se cuidem beijo